Olá, seja muito bem-vindo ao nosso salão. Tinha marcação para agora, a marcação é comigo. Portanto, tinha aqui anotado que pretende fazer a barba e tratar do cabelo correto. Sim, quero só mesmo a parar, quero cortar tudo em relação ao cabelo. Ok, então vamos mudar esse visual. Eu penso que sim, podemos tirar a barba toda, que lhe dá um ar mais jovem em relação ao cabelo. Em relação ao cabelo, penso que podemos dar aqui um jeito em cima e cortar dos lados. Ok, portanto, agradeço-lhe que relaxes, a posição está confortável assim. Ok, portanto, vamos tirar partido desta experiência, desta mudança de visual. Peço-lhe então que relaxe. Vamos começar pela barba, que eu penso que é mais importante no meio desta mudança. Portanto, vou colocar-lhe uma toalhinha aí. Portanto, vou colocar-lhe aqui assim. Aqui está. Ok. Ok. Ótimo. Vamos então começar. Estou aqui a ver que... Portanto, eu tenho um método de usar a Gillette. Portanto, vamos então tirar. Poderia usar a lâmina, mas eu prefiro Gillette. Vamos começar por usar este creme. Este creme é conhecido por mais no mercado feminino. Contudo, eu gosto muito de utilizar mesmo em homens, na barba. Portanto, porque ele é fortemente enriquecido com aloe vera. O que faz com que para pele mais sensível, ou mesmo que não seja, fique mais hidratada e não seja o choque tão grande de passar com a lâmina na pele. Portanto, vamos usar este creme. Aqui no salão, os meus colegas homens, que também são barbeiros e cabeleireiros, começaram todos a usar este creme. Depois de eu ter começado a usar, achavam que não, que era coisa de dinheiro. Não. Ficaram fãs. No salão, aqui no salão, também não! Vamos usar este creme. Então eu vou colocar o creme de duas formas com as mãos. E à moda antiga, digamos assim, com o famoso fechamento, no salão e no salão. Pincel Vermeiro Pincel Vermeiro Pincel Vermeiro Tem aqui água Usamos estas tigelas esterilizadas Uma para cada cliente Pincel Vermeiro Pode aproveitar e fechar os olhos Para relaxar se assim quiser Todos nós devemos abrir O prazer A jogada Cor A gota Pode aproveitar e se dou. Com licença, vou aqui usar a sua toalha, aqui outra vez. Vamos então colocar a espuma neste pratinho. Um prato de madrugada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não tem algum lugar a espuma? um pouco de água e agora com o pincel 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 e mais um pouco de esquema e agora com o pincel e agora com a endereço Acatámos o nome da principal marca. Vamos então? Eu penso que não manda assim. Ok, vamos então. Já começa a aparecer outra pessoa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uau. Está realmente... Fantástico. Fantástico. Vamos então passar mais uma vez por água. Vamos lá. 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 Para Está 10 anos mais no novo meeting Ok, quando tratamos o cabelo, eu vou-lhe colocar um pouco neste creme na cara para fazer efeito, é um gel reparador. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Tem estas pedrinhas, pedrinhas areia, tipo grãos de areia para esfoliar. Ok, vamos lá. 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 Vamos então pentear. Ok, aqui deste lado. Ok, penso que seja só mesmo necessário aparar aqui a parte de cima e aqui dos lados. Vamos então. Vou então começar a preparar a parte de cima. Ah, este é só me. Tchau. Me soca. Assim. Ok. Vou usar a mesma gilete. Para parar aqui um pouco atrás. Vou fazer aqui um pouco atrás. Vamos lá Aproveitar a mesma espuma Vamos lá Está a ficar ótimo Está a ficar um gato Vamos então Ok, agora está lá Ótimo Vamos lá Vamos lá Vamos lá E novamente Vamos lá 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 Ok. Não parece o mesmo, de facto está muito melhor. Agora vamos retirar esse primeiro creme que lhe coloquei. Vou utilizar aqui este massajador facial. Que tem aqui estes pequenos olivos que ajudam a massajar a pele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar aqui As mãos É relaxante, não é? Então fecha os olhos e aproveita este momento que é só seu Tchau Tudo bem Vamos ver mais uma vez E agora, antes de colocar o creme hidratante por toda a cara Quero usar este creme É um creme relaxante que também tem bastante aloe vera Aqui está Especialmente, e vou ler Especialmente elaborado para amenizar a irritação causada pelo herbear Além de proporcionar uma ação refrescante Contém azuleno de camonila Que possui propriedades calmantes da pele Eu mesma uso este creme em mim Uso este creme em clientes também do sexo feminino Portanto, este creme é muito, muito, muito bom Portanto, este creme é muito, muito, muito bom Então, aqui está Eu acho que é um parê Se então colocar um pouco, não é preciso muito é, basta um bocadinho e só se coloca mesmo na zona do árvore Este bocadinho chega A parte do árvore A parte do árvore A parte do árvore Dizendo os olhos E o que eu estou fazendo? Eu quero só fazer a nossa espécie Então, desce os olhos Eu vou, desce os olhos Vou passar mais uma vez com esta esponjinha para o creme Para entrar bem na pele E depois sim podemos finalizar com o nosso creme hidratante E agora sim estamos quase prontos a usar o famoso creme de anilha Que é ótimo para hidratar E agora sim, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos então terminar Vamos aproveitar para relaxar Relaxar Vamos lá 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 Vamos lá